A palavra amuleto é originária do latim amuletum e significa literalmente um objeto usado para defesa. O objetivo desses itens é mesmo proteger ambientes, afastar coisas ruins e atrair energia positiva. Por isso, ele é comumente usado por pessoas que estão em busca de proteção contra a má sorte. No entanto, essa é uma crença antiga. Há muito tempo, as pessoas costumam carregar consigo itens como esse com diversas finalidades diferentes. Os egípcios, por exemplo, eram extremamente religiosos e devotos aos deuses, mas poucos tinham acesso aos principais templos do país. Desta forma, para tentar minimizar este afastamento, amuletos eram adotados para trazer algum tipo de amparo. A história tem provado que alguns amuletos podem ser bem mais do que simples objetos. Atualmente, diversos desses artefatos são encontrados por arqueólogos e, às vezes, por sua forma, pelo material utilizado em sua criação ou mesmo por sua idade, esses amuletos se mostram extremamente surpreendentes. Então, confira no megavídeo Amuletos Incríveis Encontrados Pela Arqueologia. Mas antes de conferir, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda fica ligado em todo o vídeo novo lançado aqui. Podemos dizer que um amuleto não é um item tão simples de ser encontrado. Por causa de seu tamanho reduzido, um esforço ainda maior por parte dos arqueólogos precisa ser feito durante as escavações. É de extrema importância que nenhum mínimo detalhe passe despercebido. Afinal, encontrar itens raros como amuletos antigos pode acrescentar informações inéditas na história de antigos povos que habitaram o planeta Terra em um passado bem distante. Em 1979, dois rolos de prata minúsculos foram encontrados em uma das cavernas de Ketefinon, um sítio arqueológico próximo a Jerusalém e que carrega uma das heranças históricas mais ricas do país. O sítio consiste em uma série de câmeras fúnebres de pedra talhada, apoiadas em cavernas naturais muito bem organizadas. Aliás, foi em uma delas, mais precisamente na Câmara 25 da caverna de Ketefinon, que essas duas peças de prata foram descobertas. Arqueólogos acreditam, principalmente por causa de seu tamanho e formato, que os dois artefatos fossem originalmente usados como amuletos em volta do pescoço, desempenhando um papel de objeto de sorte para seus antigos proprietários. Mas como esses dois pequenos itens acabaram sendo encontrados? Entre 1975 e 1980, Gabriel Barcai descobriu alguns sepulcros em Ketefinon, com uma série de câmaras fúnebres de pedra talhada apoiadas em cavernas naturais. O local parecia ser arqueologicamente estéreo e tinha sido usado para armazenar armamento durante o conturbado período otomano. A maior parte daqueles sepulcros em volta haviam sido saqueados, mas felizmente, o conteúdo da Câmara 25 foi preservado devido a um aparente desabamento parcial do teto da caverna. O Sepulcro 25 continha os corpos de 95 pessoas, 263 vasos de cerâmicas inteiros sem nenhuma peças de joalheria, entre elas 95 de prata e 6 de ouro, e muitos outros artefatos. Além disso, havia dois curiosos rolos de prata escondidos em meio aos escombros do desabamento. Os arqueólogos admitiram que esses rolos talvez contivessem alguma inscrição e, por isso, métodos de estudo foram iniciados sobre os objetos. Apenas o processo ultradelicado para desenrolá-los levou mais de três anos de trabalho. Quando foram finalmente abertos e limpos por especialistas no Museu de Israel, foi encontrado um texto com antiga escrita hebraica, decifrada com dificuldade. Ao analisá-la junto com outras fontes, descobriu-se que a inscrição continha porções do livro bíblico de Números, capítulo 6, versículo de 24 ao 26. Isso é de algum modo compreensível, visto que o vale Inom, onde as cavernas se encontram, é citado pelo menos 11 vezes na Bíblia, nos livros de Josué, Dois Reis, Duas Crônicas, Noemias e Jeremias. Os rolos foram vistos como uma das mais antigas e melhores inscrições ainda preservadas e contendo o nome do deus israelita, representado pelas letras YHWH, que literalmente pode significar Jeová ou Javé. Breve como são, também foram de modo geral classificados como os mais antigos textos mantidos da Bíblia, datando do ano 600 a.C. Como dissemos no início do vídeo, os egípcios também são famosos por levar a sério suas divindades, usando diversas vezes amuletos como forma de proteção diária. Um dos amuletos mais conhecidos e famosos é conhecido como escaravelho. Estima-se que tenha surgido em uma época próspera e de muitas conquistas para o povo egípcio, conhecido como Império Médio. Os egípcios acreditavam que ele era a representação de Kepri, uma das encarnações do deus Ra, o deus Sol na religião do Antigo Egito. Os próprios cidadãos egípcios notaram que os escaravelhos rolavam uma bola de esterco no chão e, assim, resolveram fazer uma comparação com o movimento do Sol no universo. Além disso, perceberam que os filhotes dos escaravelhos saíam de dentro da bola de esterco. Por isso, pensaram que eles se autorreproduziam, fazendo uma alusão ao mito da criação. Décadas atrás, um peitoral com o símbolo de um escaravelho foi encontrado na tumba do rei Tutankamon, que, para a ciência, se tornou um dos faraós mais simbólicos de todos. O amuleto no centro, em forma de escaravelho, continha algumas inscrições que, provavelmente, estavam relacionadas com frases ritualísticas ligadas a representações de divindades. Acreditava-se que isso poderia garantir um estado protegido dos maus espíritos, livrando o falecido dos perigos da vida após a morte. Além disso, o escaravelho era também muito importante no funeral egípcio e servia para proteger o coração do corpo no momento da pesagem. Nessa ocasião, a balança poderia ficar contra seu dono, revelando um peso bem inferior ao esperado. O amuleto de escaravelho servia, sim, como uma garantia a mais de que o peso seria suficiente. Sim, a cultura do Antigo Egito pode ser bem peculiar se você observar de perto. Um pouco mais recentemente, no ano de 2017, uma equipe de arqueólogos encontrou num assentamento viking de Haib, na Dinamarca, três pingentes de chumbo com a cruz cristã, que datam do século 800 d.C. Porém, o povo viking é bem conhecido por suas inúmeras divindades nórdicas, uma das culturas mais ricas em sentido religioso. Como é possível, então, que amuletos esculpidos com a cruz cristã tenham sido encontrados na mesma época em que vikings viviam o seu auge? Isso é algo de novo na história do cristianismo na Dinamarca. Costumávamos pensar que foi Harold Bluetooth que cristianizou os dinamarqueses por volta de 960 d.C., mas isto demonstra agora que os habitantes de Haib usavam amuletos cristãos 150 anos antes do que pensávamos, explicou o professor Soren Sindbach, da Universidade de Arhus. Os três amuletos encontrados pelos arqueólogos estão decorados com cruzes em forma de X, também conhecidas como cruzes de Santo André, especialmente nos territórios que hoje em dia ocupam a França e a Alemanha na Europa Central, povos que já haviam se convertido ao cristianismo. Entretanto, acredita-se que mesmo assim, o povo dinamarquês ainda venera os deuses da mitologia nórdica, ainda que fizessem isso em concordância com o cristianismo. Acrescentou o professor Soren Sindbach. Essa representação da Cruz de Santo André tem se mostrado bem famosa não só em objetos antigos, mas também atualmente presentes, por exemplo, na bandeira da Escócia e no emblema da Marinha da Rússia, símbolos bem tradicionais. Nos últimos 14 anos, o grupo arqueológico da Universidade de Arhus juntou-se a investigadores do Museu do Sudoeste da Jutilândia para esclarecer a história antiga de Raib, fundada no início da Era dos Vikings. Os amuletos foram encontrados num local onde existia uma ferraria na época. Os cientistas encontraram também os moldes com que foram forjados os pingentes de chumbo. A descoberta sugere que os dinamarqueses produziam amuletos cristãos em grandes quantidades e que o cristianismo já contava com um grande número de seguidores. Mas por que os amuletos são de chumbo e não de algum material precioso como ouro e prata? Segundo os pesquisadores, a resposta está relacionada com o simbolismo cristão. No dia do juízo final, não se podia usar bijuteria ostensiva que pudesse denotar riqueza ou vaidade, explicou um dos arqueólogos envolvidos no projeto de escavação. Isso pode mudar completamente o entendimento da ciência atual acerca dos antigos vikings, que agora não parecem mais tão bárbaros assim. Qual desses amuletos mais chamou sua atenção? Conte pra gente aqui nos comentários! Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal! Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!